Todo mundo tem um amor que quando beita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem água, nem ódio da pena do fim Agora o nosso vado, casado na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois colocando o braço A filha foi a beira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Ana Castela, uma das estrelas da nova geração Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017, eu começando o rodão, ter você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer seu vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso vado, casado na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois colocando o braço A filha foi a beira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Pra ser amor mesmo, não ser na vida inteira Mesmo eu não ser na vida inteira, vai ser amor O novo sucesso desta estrelíssima da nova geração Ana Castela